Música Nesse magazine aqui do bairro Costa e Silva aconteceu um assalto. Logo pela manhã ao abrir o estabelecimento, os proprietários foram rendidos por assaltantes que levaram uma quantidade enorme de produtos, algo em torno de R$ 70 mil. Estamos aqui com a proprietária do estabelecimento, Josiane Bepler-Schosslund. Josiane, foi um momento de tensão realmente para vocês e não é a primeira vez que isso acontece? Não, não é a primeira vez. Eu já tenho lojas há oito anos aqui. Eu creio que foi umas 10 a 12 vezes já nós fomos assaltados, entre arrombamento e assalto à mão armada. Mas essa questão do assalto à mão armada é um momento de tensão realmente, né? Com certeza. Não só para nós, como até para os clientes, que acaba todo mundo se envolvendo, né? Que os clientes também estão na loja, acabam sendo rendidos pelos assaltantes. Então realmente é um momento bem difícil para a gente, além do prejuízo todo do roubo, né? E como que aconteceu exatamente? Vocês estavam abrindo a loja logo pela manhã. Então, nós abrimos às oito e meia e assim que nós abrimos, só deu tempo de eu vir até o caixa, ligar o computador. E em seguida eles já entraram e perguntaram onde que era o provador. Aí eu já olhei para a minha funcionária e já vi que era um assalto. Ele já sacou a arma, falou que era um assalto e já prendeu, amarrou nossos pulsos e pernas e nos trancou nos provador. E assim, conforme ia chegando os clientes na loja, ele ia trancando os clientes dentro do depósito. E as mercadorias, quais produtos que eles levaram? Eles levaram todas as calças jeans masculinas, não sobrou nenhuma. Todas as camisetas que estavam dobradas, que não estavam expostas, eles levaram todas. Todas as calças jeans femininas. E eu acho que eles só não roubaram mais porque assim, ele não deu tempo. Porque senão eles tinham enchido mais alguns sacos de lixo e tinham levado. Foi o prejuízo, foi bem grande. E em relação a isso, as câmeras de segurança que pegaram algumas imagens dos marginais? Isso, as câmeras estavam ligadas e pegaram algumas imagens. Infelizmente, a da rua, nós não conseguimos mostrar o carro porque eles colocaram um lugar estratégico, as câmeras não pegaram. E está sendo divulgado aí nas redes sociais as imagens. E quem tiver a conhecer, as pessoas, por favor, liguem, denunciem, porque hoje foi nós, provavelmente amanhã pode ser você. Então, divulgue, não tenha medo não. Divulgue quem for que conhecer, que ligue e denuncie. Então, se você reconhece um dos marginais dessas imagens, denuncie, entre em contato com a polícia. Com imagens de Cristian Amorim, eu sou o Wagner Dias para o Portal Joinville.